Em geral, a estrutura executiva, os responsáveis pelas áreas, departamentos, processos, isso independe da maneira pela qual uma organização está estruturada, essa linha executiva é responsável essencialmente por disciplinadamente aplicar os padrões e atingir as metas, os objetivos que estão definidos. Porém, nós precisamos de uma outra função e essa função naturalmente continua necessária e vai continuar por muito tempo, que é a função responsável basicamente por desenhar, por assegurar, por estimular uma metodologia ou algumas metodologias que permitam especialmente duas coisas. Primeiro, capturar, manter e compartilhar conhecimento. Vejam, isso é uma função transversal. Raramente alguém na linha executiva, que era o nosso slide anterior, vai ter tempo na sua rotina para ser responsável por esse processo. Eu não estou dizendo que ele não possa participar, obrigatoriamente ele vai participar, mas é necessário uma função que pense, que desenhe como isso vai ser abordado na sua organização. Tenha ela o porte que tiver e atue ela no segmento que atuar. E a segunda responsabilidade é que ela permita a melhoria e a inovação dos padrões. E a segunda responsabilidade é que ela permita a melhoria e 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 a melhoria. E a segunda responsabilidade é que ela permita a melhoria e 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 a melhoria.